Olá, eu sou a Sandra Rojas e vim mostrar para vocês a Beauty Book Store, uma livraria que tem um acervo técnico e científico para a área da beleza e do bem-estar. Com idealismo através dos estudos e da dificuldade de achar conteúdo para os trabalhos a serem desenvolvidos nas instituições, nós reunimos um acervo de livros técnicos e científicos para facilitar o trabalho do profissional. Acreditamos que elevar o nível de conhecimento gera negócios dentro do salão. Temos títulos na área da beleza em visagismo, tricologia, técnicas de cortes, penteados, tudo que envolve o mundo da beleza e principalmente com enfoque de que beleza é saúde. Para vocês terem informações, nos acompanhar, acessem beautybookstore.com.br e através do nosso e-mail beautybookstore.gmail.com.